Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Empreendedorismo Carreira em Foco. Você pode acompanhar esse nosso programa através do nosso site www.tvpolo.org.br. Lá no nosso site tem a plataforma Twitch. Você acompanha toda a nossa programação ao vivo. É isso mesmo. Você que está aí na nossa TV Polo, no canal 11 da NET, também pode dar um pulinho lá no nosso site, viu? E se você quiser assistir esse programa qualquer hora que você quiser, você pode acessar o nosso YouTube. Está lá esse e os demais programas da TV Polo lá no YouTube TV Polo Cubatão. Quer conhecer os nossos bastidores? Dá um pulinho lá no nosso Instagram TV Polo Cubatão e no nosso Facebook. E ainda temos a novidade ainda, né? Para você que gosta de andar com o celular para um lado e para o outro, nós estávamos até falando de tecnologia aqui. Você pode assistir toda a nossa programação pelos nossos aplicativos. É isso mesmo. Aliás, pelo nosso aplicativo, TV Polo Cubatão. Gente, estamos aqui hoje com uma visita bacana. Vamos falar de um assunto muito importante para a nossa comunidade aqui de Cubatão e todos aqueles que nos acompanham em todas as plataformas. É, estou aqui recebendo nada mais, nada menos do que Renato Caetano. Gente, vou até deixar aqui, né? Renato, seja muito bem-vindo aqui à nossa audiência da TV Polo. É uma honra receber a sua presença aqui para falar de um assunto muito sério. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse também o que você representa aí para a nossa audiência que está em casa. Olha, primeiro eu quero agradecer à TV Polo, agradecer a você, professor, de poder estar aqui para contar um pouco do CVV. Eu sou voluntário do CVV, né? E que é uma organização que começou muito modesta há 60 anos. Este ano, celebramos 60 anos de existência do CVV. Caramba, atingiu a maturidade, hein? É, começou assim, eu tenho certeza e as próprias pessoas que estão muito próximas, os fundadores, eles já não estão conosco, mas pessoas muito próximas deles e que estão conosco ainda, dão testemunho de que não se tinha ideia que o trabalho ia ter o tamanho que tem hoje. Caramba! Porque começou com menos de 20 pessoas, num único endereço em São Paulo, lá na Bela Vista, que ainda existe uma unidade do CVV, que é considerada a primeira unidade. E aí ele, ao longo dos anos, foi se espalhando e hoje nós somos por volta de 120 unidades no Brasil. Caramba! E aproximadamente 4 mil, 4 mil e 200 voluntários que funcionam de modo a que a gente possa conversar com as pessoas durante as 24 horas do dia, sem exceção, sem feriado. A gente não fecha sábado, a gente não fecha no domingo, Natal, Ano Novo, tem gente para conversar com quem precisa. Rapaz, 24 horas, é isso mesmo? 24 horas. A unidade, nós temos na Baixada um posto em São Vicente e um posto em Santos. Fazemos parte de uma rede. Então, assim, cidades com menos habitantes e que não conseguem, por exemplo, ter voluntário suficiente para montar uma grade para funcionar 24 horas, funcionam em faixas menores. E eles compõem essa rede. No caso de Santos, nós funcionamos 24 horas por dia, todos os dias. Significa que tem uma grade lá, então, mais ou menos a cada 4 horas, entra um, sai um, entra um, sai um, e aí ele faz parte desta rede. Então, a gente, ou já de um tempo, a gente fala com muita tranquilidade que já não existe mais o CVV Santos ou o CVV São Vicente. A gente faz parte da rede CVV. A gente compõe esse grupo de 4 mil pessoas e que está disponível a conversar com pessoas sobre qualquer assunto. Qualquer assunto? Porque essa foi a percepção lá dos fundadores. Não adianta focar em um assunto específico. Até porque não somos nós que ditamos a conversa. Entende. A gente até consegue entender que quem procura o CVV, que é um lugar onde ela não precisa se identificar, onde mesmo nos tempos antigos em que só havia aqueles telefones analógicos e era impossível saber quem estava ligando, mesmo quando apareceu os aparelhos mais modernos com identificadores, nós nunca tivemos um aparelho que identificasse o telefone. Isso é interessante, gente. Você que está em casa, isso é uma informação importante. A gente percebeu que isso é um conforto para que as pessoas não precisem se mostrar. Ela não precisa sequer dizer o nome. Caramba. Então, assim, quando alguém liga para o CVV, ela fala com alguém, muitas das vezes, que ela, certamente ela não conhece, ela não sabe quem é, porque a gente está atendendo todos os municípios do país. Então, eu posso conversar com alguém da Paraíba, alguém do Amazonas ou do Rio Grande do Sul, e que está me ligando pela primeira vez e que muito provavelmente eu nunca mais falarei. Porém, é aquele momento em que, já que ela não conseguiu encontrar alguém muito próximo para falar sobre algo que lhe era muito íntimo, mas que ela precisava desabafar, ela encontrou o CVV. E aí é que a gente serve. É para isso que a gente serve. Olha, Renato, eu, assim, fiquei... Assim, dentro da minha questão de conhecimento que eu tinha, né? Para mim, dentro dessa informação que você acabou de passar, eu fiquei até surpreso. Porque, para mim, a pessoa tinha que ter um mínimo de identificação para poder gerar aí, talvez, um feedback para saber com quem você está conversando, a possibilidade, talvez, de acionar autoridades locais, talvez numa situação de emergência. Coisas assim. Eu pensava que tinha algo mais de formal, entendeu? Eu confesso mesmo. Mas, Renato, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? A gente, você já entrou, é o teu ecossistema, né? A sua vida aí, né? Você faz isso com muito amor, pelo que eu percebi aí no brilho dos seus olhos, colocando aí para a nossa audiência. Mas o que é o CVV para aquele que é leigo, que está em casa, Renato, que está acompanhando? Até a sigla, né? O que é o CVV? O CVV é uma marca que adveio desta entidade maior, que é o Centro de Valorização da Vida. Ó, Centro de Valorização da Vida. Então, e o CVV surgiu lá na década de 60, já preocupado com isso. Ou seja, se percebeu, na década de 60, que havia um número grande de pessoas que suicidavam-se. Tirava a própria vida. E no centro de São Paulo, muitos usavam, inclusive, o viaduto do chá, como ainda acontece ainda hoje. E aí, aquelas pessoas lá no começo, começaram a perceber que não havia um trabalho estruturado e organizado para voltar os olhos para isso. Não havia nada pronto. Então, eles se organizaram e logo, logo cedo, eles perceberam que, olha, o importante é o outro falar. Resolver problemas não faz parte da nossa estrutura. Nós não temos competência para isso. Cara, que interessante. Fazer aconselhamento religioso não faz parte da nossa atribuição. Por quê? Porque eu, por exemplo, tenho minha profissão de fé, mas eu sei que, provavelmente, eu estarei mais à vontade para conversar sobre isso com alguém da mesma designação. Com certeza. E pode acontecer justamente o contrário com pessoas de outro pensamento religioso. Então, assim, a despeito de cada um poder ter a sua crença, o que acontece é que, no momento que existe uma conversa, primeiro, a gente tenta perceber que o tempo é dele, não é meu. Não é minha hora de falar, de fazer discurso, de fazer pregação. Não. A hora é dele e aí eu vou guardar todos esses valores, que eu tenho certeza que para mim são importantes, mas eu vou guardar para mim. Porque o objetivo não é que haja, por exemplo, um debate ou uma proposta de convencimento. Não, não, não. A ideia é que a pessoa que procura o CVV possa falar de si. E isso aconteceu praticamente em quatro, quase cinco décadas, através da forma do telefone, a coisa de sete anos, mais intensamente. Porque o governo federal reconheceu no CVV um serviço de emergência, como é a polícia, o 90, o 192, o 93. Isso significa que foi otorgado o número 188 e quem liga hoje para o CVV não paga. Nós tínhamos certeza que a barreira financeira, ela existia. Mas isso ficou muito evidente. Por quê? Porque, historicamente, nós tínhamos uma média anual de um milhão de contatos. Caramba, um milhão de contatos. Ano passado, nós passamos de 3 milhões e 600 mil contatos. Voltando aí da pandemia, esse negócio deve ter se agravado muito também. A pandemia foi um fenômeno que atingiu o mundo inteiro. A gente está falando aí, até antes da pandemia, de por volta de 10 a 11 mil chamadas todos os dias. Na rede. Ok. Geralmente. Aí, o que aconteceu com a pandemia? O mundo parou. Perfeito. Ninguém podia sair de casa. A preocupação com o vírus era muito grande. Foram decisões pertinentes. A gente não sabia direito como a coisa funcionava. Isso não foi diferente no CVV. E aí, a equipe de TI do Centro de Valorização da Vida desenvolveu um aplicativo para que o notebook ou o computador de mesa pudesse ser usado como um telefone. Olha, que legal. E aí, o que aconteceu? As pessoas que não podiam, por algum motivo, ir ao posto, pessoas com doenças, com comorbidades ou de muita idade, elas passaram a trabalhar em casa. Sob algumas circunstâncias e condições, por exemplo, a questão da privacidade. O voluntário fica totalmente isolado. Não pode ter assim, gato pulando, cachorro passando. O filho fala assim, pai, quero café. Não tem nada disso. Nesta hora, ele fica preservado. E hoje, o trabalho remoto responde por 70% das chamadas. Olha que interessante, né, gente? O que para nós é maravilhoso, claro. Com certeza. Aumenta a possibilidade de ganho nesse trabalho. Isso, a tecnologia veio nos ajudar. E, curiosamente, nós voltamos ao mesmo número de chamadas. A gente não constatou ainda um crescimento que pudesse estar relacionado com a pandemia. Que bom. A gente não estabeleceu essa relação direta. Naturalmente, principalmente durante a pandemia e mesmo agora, muitos dos assuntos abordados, claro, tem a ver com a pandemia, porque não era só no CVV, em qualquer lugar. Se você estudava na escola, você falava sobre a pandemia, se você trabalhava no seu trabalho, na família, você falava sobre a pandemia. Por que seria diferente? Não seria diferente no CVV? Olha, perfeito. Olha, gente, muito interessante. Vocês perceberam, né? Centro de Valorização da Vida, CVV. O telefone, o Renato já passou, né? É o 188. E dentro desse telefone, você vai ter uma pessoa para te escutar. Como dizia Rubens, né? Ele fala que tem muitos cursos aí, né? De oratória. Nós estamos precisando aí de pessoas que desenvolvem um curso de escutatória. E o CVV é especialista nisso, né? Turma, nós vamos para um pequeno intervalo aí com o apoio da nossa Manalink e retornamos. É rápido. Olha, muito rápido. Fica conosco. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink soluções em internet. Opa, vamos lá. Estamos aqui retornando a um bate-papo maravilhoso com Renato Caetano, representante aqui na Baixada Santista do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Você que está chegando agora aí no nosso canal Onza da NET, aqui na nossa programação, eu recomendo, se você não acompanhou, né, aí por algum motivo aí está nos seus afazeres do dia a dia, eu recomendo você dar um pulm lá no nosso YouTube e ver o início desse bate-papo. Gente, que dicas maravilhosas e eu quero ser pontual e incisivo. As dicas que foram colocadas aqui antes do nosso intervalo, pode salvar uma vida. É, isso mesmo, pode salvar uma vida. Uma vida de um amigo seu, de um parente também. Ou, né, a gente espera que não, talvez até a sua. Então, ô Renato, você estava falando sobre a forma, né, de atendimento, né, e aí eu citei a importância, né, que o CVV tem, até num contexto aí, que é de escutar, né. E aí você falava que existe canais hoje, a pandemia fez vocês dar um salto, né. Compartilha pra nós aí qual tem sido esses canais e até você tocou aqui nos bastidores, né, falando sobre o jovem, né, e é uma das nossas perguntas aqui, né, porque, né, fica mais evidente também, né, os casos de suicídio, né, no meio dos jovens, né. Eu gostaria que você compartilhasse, né, tanto essa questão dos novos canais de comunicação que o CVV tem, como também o motivo, né, porque o jovem se destaca, né, como dentro desses índices, né, infelizmente de suicídio. É, quando o CVV surgiu, ele se valeu da ferramenta mais moderna de comunicação que existia, que era o telefone. A gente tá falando de um Brasil em que poucas pessoas tinham telefone, em que a gente escuta as pessoas que são, eu brinco, que são jovens há mais tempo. Jovens, gostei disso. É, pra você conseguir fazer uma ligação daqui pro Rio de Janeiro, demorava às vezes de seis a sete horas. Sério? Porque uma telefonista tinha que entrar em contato com uma telefonista no meio do caminho e aí ela te avisava. É, mudou bastante. E aí o CVV percebeu que não poderia ficar só nessa. Por quê? Entendi. Porque o mundo cresceu, evoluiu e novas ferramentas foram sendo desenvolvidas e utilizadas. O jovem, ele utiliza até pouco o aparelho de telefone como telefone. Ele usa o smartphone de tudo que é jeito. E o computador, ele usa muito o computador. Então, assim, até desde a pandemia isso era um fato, mas é um trabalho que já está consolidado. Então, através do site que é o cvv.org.br, você pode conversar através de um e-mail, que é um correio, você escreve uma carta, é enviada para o serviço de voluntários por e-mail e um voluntário vai responder para você. Caramba, que interessante. Um e-mail você pode fazer ali, se você não quer, às vezes, se expor no sentido áudio ou até no chat, qualquer coisa assim, você pode passar um e-mail. Pode passar um e-mail. E todo o sistema, inclusive, ele é configurado para que o remetente não apareça. Caramba, que interessante. Ele chama a expressão chamada de anonimização. Porque a gente obedece a questão do respeito ao sigilo e ao anonimato por parte daquela pessoa. O que importa é a conversa que acontece. Mas também é possível conversar através de um chat. Ok. Esse chat é uma sala de bate-papo, mas ela não é uma sala de bate-papo em grupo. Ela é uma sala de bate-papo onde, no próprio site, a pessoa entra e conversa com um voluntário em tempo real, com texto digitado, sem voz e sem imagem. Caramba, que interessante. Então, isso é possível e é muito interessante porque a procura é muito grande. Já de alguns anos, a preocupação dos órgãos de saúde de todas as esferas, a OMS, o Ministério da Saúde, todas essas organizações, elas têm se preocupado com um crescente número de suicídios na faixa que vai dos 14 aos 29 anos. Que é a juventude. Então, a ideia é que, através dessas ferramentas, por exemplo, a gente possa conversar e, de fato, isso acontece. O testemunho dos voluntários que trabalham nestas ferramentas é que muitos, muitos jovens procuram. Caramba, que interessante. E eles podem desabafar e falar sobre as suas angústias, muitas das vezes manifestando, inclusive, aquela intenção de tirar a própria vida, o que traz um sofrimento muito grande para todo mundo, não é só para ele. Não é para as pessoas que o cercam, a família que o ama. E aí, o CV existe para que as pessoas vivam e vivam bem. Verdade. A gente não quer que ninguém morra desta maneira. Até aproveitando essa deixa, você falar sobre, eles manifestam o desejo de tirar a vida. Gente, é muito forte isso, né? Eu, sincero, se eu pudesse ter mais de 100 anos aí, eu gostaria. Desde que estivesse bem fisicamente, né? Para poder se mover e não ter dependência. Com certeza. Quem ama a vida, eu acho que, assim, o que mais deseja é saúde, para viver bem e fazer o melhor, ser produtivo, né? Entregar valor. E aí você fala que a pessoa entra em contato através de um chat, que hoje é as nossas novas tecnologias, ou através de um e-mail, ou através de qualquer ferramenta digital que hoje o CVV está oferecendo, lá no site você pode entrar em contato, para manifestar que quer tirar a vida. Cara, por que uma pessoa chega a esse ponto? Você, agora, como uma pessoa, acredito que seja experiente, né? Em orientar nessa direção e por representar também esse grupo. Dizem que tem vários fatores. Alguns dizem que é falta de fé. Olha que absurdo. Outros dizem, né? Que é ausência de Deus. Outros dizem que é frescura, né? Porque não tem, não sabe o que é realmente dor de cabeça financeira, problemas familiares. Por isso que ele quer tirar a vida. Alguns são capazes. E outros dizem que é uma tal de doencinha de depressão, que se realmente ele soubesse o que é a vida, jamais teria esse negócio. Renato, explica isso para nós. Por que chegar a esse ponto? Então, os porquês... São tantos, né? Primeiro, são imensos. A gente fala que o suicídio é multifatorial. Sim. Primeiro porque não é uma doença. Ele é um ato. Um ato. É um ato trágico e dramático. Irracional. E existem razões que envolvem, que podem envolver certamente questões que a medicina pode ajudar. Ou seja, o CVV, ele defende a ideia, a ideia de que qualquer pessoa deve procurar um profissional de saúde mental quando acha que não está bem. Porque, por exemplo, se saindo na rua agora você der um tropeção e torcer o pé, você não vai ficar esperando dois meses e o pé estará sozinho. Porque ele vai inchar, ele vai começar a latejar, você não vai suportar o pé. Então, você se desce, vai naquela mesma hora para o ponto de socorro. Quando a gente não consegue enxergar direito com o óculos, você logo, logo marca um oftalmo para fazer uma consulta. Com certeza. Uma consulta. Posso tirar o meu aqui. Eu também não posso. Mas, a mesma naturalidade com que a gente lida com estas questões, a gente não lida, por exemplo, eu raramente, eu não me lembro de ter escutado um colega, falar assim, gente, olha, amanhã eu não posso ir porque eu tenho consulta no psiquiatra. Porque isso traz todo um estigma, um peso, um julgamento muito forte, que a gente defende que a gente tem que lutar contra. Porque ter ajuda de um profissional de saúde mental é tão importante quanto um ortopedista, um oftalmo ou qualquer outro médico. E aí os profissionais podem responder esses porquês que você me fez. Mas, o que acontece é que sim, é possível perceber que o julgamento fácil, ele só prejudica. Quando a gente fala assim, está vendo, o cara tinha tudo, para que ele está pensando nisso? Tem dinheiro, não tem doença, pode viajar e passear para onde quiser e está pensando em se matar? Nada é tão simples. É verdade. Aí você, ah, está vendo, descobriu que a mulher abandonou ele. Pô, se fosse assim, todo mundo... E aí, veja só, é, porque acaba virando uma piada, inclusive de mau gosto, porque primeiro... Que não ajuda, mas atrapalha. Não ajuda em nada e só atrapalha. Verdade. Porque nada, nada é tão simples. Principalmente se tratando de um assunto como esse. Porque muitas das vezes a nossa atitude, até com o objetivo de ajudar, a gente chega e fala assim, ah, para de pensar nessa besteira. Veja só o que a gente fez. A gente chamou o cara de besta, né? Você só pensa besteira. E aí, isso supervaloriza um sentimento ruim que ele já está tendo. E nós, no CVV, a gente trata a questão do suicídio com o mesmo peso que qualquer outro assunto. Perfeito. E isso a gente já percebeu que quem liga se sente confortável. Porque mesmo depois de sondar se o que ele vai falar não vai sofrer julgamento, a hora que ele percebe que não, ele fala. Até é interessante, Renato, falar sobre julgamento, né? Teve um tempo atrás que um sacerdote, um padre famoso da mídia, né? Ele manifestou sobre um problema sério, que é o problema da depressão, que é um dos motivos que levam também as pessoas a tirarem a sua vida, né? Eu acredito que isso a gente pode falar pelas evidências, né? Pelos dados aí. E é até interessante, né? Você vê uma pessoa religiosa. Então, essa falácia que comentam por aí, né? Que é a ausência de Deus, não tem muito sentido. A angústia, o desespero e a ansiedade, ela atinge a todos. Ela é democrática, se a gente pode usar. Todo mundo sofre. Se você estiver aí em casa sentindo um momento de tristeza, é normal, você é ser humano. Bem-vindo. Aliás, muito porque as redes sociais um pouco demonizaram a tristeza, né? É verdade. Ninguém pode ficar mais triste lá, né? Ninguém tem o direito. E a gente sabe que a tristeza, estar triste, faz parte do processo nosso de lidar com perdas, com sofrimento, com luto. Seria muito estranho se depois que eu perdesse um filho ou a minha mulher ou a minha mãe que morreu, eu saísse correndo para a balada. Não, tudo bem, não. O esperado é que eu sofra, que eu me recolha, que eu passe por momentos de reflexão. Até o momento em que eu enxergo que esse processo já passou e eu vou lidar com a minha vida de uma maneira que eu acho mais adequada. Perfeito. Renato, sobre essa questão do CVV, você falou que tem uma rede, né? Como, por exemplo, você que está agora aí nos assistindo ou nos acompanha em qualquer plataforma, de repente essa pessoa quer somar como voluntário esse trabalho tão maravilhoso, né? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que têm esse senso prestativo, que gosta de ajudar, né? Somar com causas. Como poderia fazer para somar com causas? Estamos sempre, somos todos voluntários. Perfeito. O CVV não tem nenhuma mão de obra empregada. Como todo grupo que prescinde de trabalho voluntário, o giro das pessoas é uma decorrência natural. Faz parte do processo de qualquer grupo voluntário. Quem já fez trabalho voluntário faz, sabe como isso acontece. Tempo disponível, né? É, a pessoa entra, contribui com um tempo de trabalho, e aí a vida toma algum rumo, fala assim, olha, agora já deu, meus horários mudaram, tudo bem, e vai embora. Tem que ir, claro, porque cada um é que sabe de sua vida. E aí, o que que acontece? O CVV promove cada unidade, de acordo com a sua organização e disponibilidade, promove esses cursos para capacitar os candidatos e mostrar. Então, a galera que está em casa, que quer participar como voluntário, vai ter a oportunidade de ser treinado. Exatamente. E acontece em algum momento do ano específico? Então, cada unidade, cada posto que você vê tem sua dinâmica de organização e o número de cursos que faz durante o ano, por exemplo. Posso estar enganado, mas em Santos nós não teremos mais um curso esse ano. Terminamos um curso agora. Mas não impede, como tem uma unidade em São Vicente, e a gente tem, a gente tem colegas que moram em Cubatão e são voluntários em São Vicente, tem gente de Santos, tem gente de Praia Grande que trabalha em São Vicente. A nossa região é mais ou menos próxima. Então, você pode até escrever mesmo lá no site do CVV, que é o cvv.org.br, tem uma aba chamada voluntário. Aí ele vai clicar e ele vai escrever assim, olha, meu nome é Renato e tal, moro em Santos, eu gostaria de saber quando que vai ter o curso, ou em Santos ou em São Vicente, se eu sei que tem. E aí o que vai acontecer? Esse pedido dele vai ser encaminhado. é necessário que essa pessoa se identifique, dê nome, um telefone de contato. E aí, quem organiza o curso vai entrar em contato para falar assim, olha, tal dia, em tal mês, a gente vai ter um curso, ou mais próximo a gente te avisa, uma satisfação é dada, para que ele, se tiver interesse, inclusive quando chegar a data, ele se aproximar da gente. Olha, Renato, muito obrigado, viu? Foi um bate-papo, acredito que de grande valor, agregou muito valor, eu acredito, para toda a nossa audiência. É um bate-papo bacana, porque eu acredito que um bate-papo como esse salva vidas, tá? Agradeço a sua disponibilidade, o seu deslocamento, e parabenizo a missão do CVV, em particular na sua pessoa aqui, que Deus continue aí abençoando missões como essa, pessoas assim, do bem, que a gente só tem que agradecer mesmo. Entendeu, Renato? Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui na nossa audiência. Eu agradeço você, a TV Polo, e esta oportunidade, estamos no Setembro Amarelo, foi uma iniciativa de algumas organizações, incluindo o CVV, que já vai para o seu sétimo ano, e a gente usa esse mês, justamente para poder discutir, levar reflexão sobre esse assunto, que é muito importante. Renato, para encerrar aqui, uma mensagem para a nossa audiência, que está em casa, desse momento, se estiver passando por um momento, que chegou a esse ponto de pensar aqui na vida. Uma mensagem para a nossa audiência em casa. Olha, o CVV está disponível 24 horas por dia. Basta discar 188, de qualquer telefone fixo ou celular, a qualquer hora do dia, você vai encontrar alguém para poder conversar com você. Fique à vontade, ligue, teste, vou saber se tem gente lá mesmo, por favor, a gente está lá, é para isso mesmo, e também tem um site, nós estamos presentes, no caso de divulgação de notícias sobre saúde mental, propaganda do CVV, campanhas publicitárias, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, e no TikTok. No TikTok. Até no TikTok. A gente recentemente está no TikTok produzindo conteúdo. É isso aí. Gente, eu agradeço a sua paciência, agradeço a sua audiência, e também ao CVV, aqui na pessoa do Renato, e ficamos aqui por aqui, e a gente aguarda no próximo bate-papo aqui na nossa TV Polo Cubatão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho